Toca sanfoneira, que a festa vai começar Foca canjica broa, serve um bolo de fubá Que não falte em cada mesa O alimento consagrado Brilhou o grão dourado Alô, Goiabeiras! Alô, comunidade! O meu coração é surras e branco Estou a gente de alegria! Toca sanfoneira, que a festa vai começar Foca canjica broa, serve um bolo de fubá Que não falte em cada mesa O alimento consagrado Brilhou o grão dourado Toca sanfoneira, que a festa vai começar Foca canjica broa, serve um bolo de fubá E não falte em cada mesa O alimento consagrado Brilhou o grão dourado Amanheceu Amanheceu O galo anuncia um novo dia Mato deu o som Cultiva a história, feito poesia Temei o sustento da vida Nas quintas de um interior A terra é bela vida do agrícola Em cada palmo de chão Em cada palmo de chão A magia acontece Florece o grão Neste solo sagrado Que a mãe natureza de abençoar Para as plantas Para as plantas durem A tilhar a flatura Deus vai agradecer Do meu velho roçado Gême na esperança de sobreviver E os milharais Com colorida lavoura Em rituais Das civilizações Cruzou o mar Alimentando os sonhos De tantas gerações E os milharais Com colorida lavoura Em rituais Das civilizações Cruzou o mar Alimentando os sonhos De tantas gerações Dos campos Dos campos Volta o fruto da semente Sacriando tanta gente É a riqueza de um país Singelo o dono da terra Protege a sua raiz Fé E monte o caipira na batalha Nas nuvens a tesão transforma a falha Em boca a sertaneja A oração São belo São belo É verde florescer no mundo inteiro Chegou que faltava esse eleito O combustível desse carnaval Toca, sanfoneiro Que a festa vai começar Hipoca, ganchi, cabroa Serve um bolo de fubá Que não falte cada vez O alimento consagrado Brilhou o grão dourado Toca, sanfoneiro Que a festa vai começar Hipoca, ganchi, cabroa Serve um bolo de fubá Que não falte cada vez O alimento consagrado Brilhou o grão dourado Amanheceu Amanheceu O galo anuncia um novo dia Maduro eu sou Cultiva história Feito poesia Cervei o sustento da vida Nas quintas de interior A terra É bela vida do agricultor Em cada palmo de chão Em cada palmo de chão A magia acontece Florece o grão Neste solo sagrado É a mãe natureza De abençoar Para plantar por eu A tilhar a fatura A Deus agradecer Do meu velho roçado Derrida a esperança De sobreviver E os milharais Com coloris da lavoura Em rituais das civilizações Cruzou o mar Alimentando os sonhos De tantas gerações E os milharais Com coloris da lavoura Em rituais das civilizações Cruzou o mar Alimentando os sonhos De tantas gerações Nos campos Nos campos Brota o fruto das sementes Saciando tanta gente É a riqueza de um país Se engera o dono da terra Protege as suas Vé Que morto cai e vira na batalha Nas ruas do exão Transforma a palha Em boca certa vez A oração É tão belo Tão belo É verde florescendo O mundo inteiro Chegou o que faltava É silêncio O combustível Desse carnaval Toca, sanfoneiro Que a festa vai começar Em boca, cancha e cabroa Segue o bolo de fuma Que não volte cada mesa O alimento consagrado Brilhou o gão dourado Toca, sanfoneiro E a festa vai começar Em boca, cancha e cabroa Segue o bolo de fuma Que não volte cada mesa O alimento consagrado Brilhou o gão dourado Toca, sanfoneiro E a festa vai começar Em boca, cancha e cabroa Segue o bolo de fuma Que não volte cada mesa O alimento consagrado Brilhou o gão dourado Amanheceu Amanheceu É impossível, é impossível